O PSDB deve apresentar duas emendas ao projeto que define o novo salário mínimo para os trabalhadores brasileiros. A primeira emenda já é conhecida, diz respeito a um compromisso assumido durante a campanha eleitoral pelo partido, pelo PSDB e pelo DEM, de que o salário mínimo do trabalhador brasileiro seria fixado em R$ 600. Os argumentos são técnicos, não se trata apenas de cumprir um compromisso, e isso por si só justificaria que compromisso tem que ser honrado. Mas é sobretudo com argumentos técnicos que o PSDB sustenta a possibilidade de se conferir ao trabalhador brasileiro um salário mínimo de R$ 600. Vamos a eles. O governo alega que, se aprovássemos um salário de R$ 600, teria um acréscimo de despesas públicas da ordem de R$ 17 bilhões, já que a diferença é de R$ 55. Isso significaria, para cada R$ 1, 300 milhões a mais de despesas públicas, somando cerca de R$ 17 bilhões. Pois bem, o governo subestimou em R$ 24 bilhões a receita. Portanto, este número já cobriria o aumento de despesas públicas. Mas há ainda a possibilidade de cortes da ordem de R$ 11 bilhões e R$ 500 milhões. R$ 500 milhões. Obrigado.